E aí galera, estamos aqui em mais um grupo de estudos de Go e hoje quero apresentar um cara muito útil aqui, o Fossil é o sistema de controle de versão que nasceu para controlar a versão do SQLite que enfim, todo mundo conhece e ele é muito útil, muito versátil tem algumas características que eu gosto muito é um único executável que faz um milhão de coisas o único executável você baixa, põe na sua máquina sem dependência nem nada e ele gerencia seus projetos, tem uma página interna essa página, a página do Fossil está sendo servida com o próprio Fossil enfim, é um canivete suíço em termos de controle de versão e controle de código e não só isso, ele tem fórum, tem chat, tem um monte de coisas eu estou personalizando o meu servidorzinho aqui deixando mais com o meu gosto e tal mas é o mesmo Fossil, a única coisa que eu estou mexendo é CSS, essas coisas enfim, é uma ferramenta muito útil que a gente vai falar algumas vezes porque como eu estou usando bastante para os meus projetos pessoais eu vou acabar esbarrando nisso várias vezes a gente vai acabar falando dela no grupo integração com o Git também muitas maneiras de você fazer integração com o Git hoje em dia não dá para abandonar o Git ele tem, sei lá, 95% de market share em termos de controle de versão mas dá para brincar muito bem com o Fossil, ele é muito útil principalmente para projetos seus, particulares que você não vai ter que mandar para um outro desenvolvedor e convencer ele a usar o Fossil se bem que seria fácil, o Fossil é muito parecido com o Git e tem algumas coisas legais por exemplo, em vez de ter aquele diretório cheio de arquivos e tudo mais que o Git tem, o .git ele tem um banco de dados SQLite o Fossil controla a versão do SQLite e o banco de dados dele é o SQLite mas falando de Git, vamos falar de um cara aqui que o Git não tem que é uma interface web legal e aí existe o GitHub e eu quero mostrar um recurso do GitHub que eu uso de vez em quando eu acho super interessante e as pessoas não conhecem esse cara aqui é um projeto meu no GitHub eu só estou usando ele como demonstração é o Neko um gatinho que fica correndo atrás do mouse escrito em Go o link vai estar na descrição então se vocês quiserem brincar com o Neko depois é bem interessante e divertido é uma coisa antiga na verdade eu reescrevi ele é um software dos anos 80 mas não é para isso que a gente está aqui eu quero mostrar esse recurso aqui olha só que já existe há bastante tempo e é só a maioria das pessoas não fala disso então eu acho interessante o projeto tem alguns forks e poxa, eu queria saber o que está acontecendo nesses forks queria saber o que as pessoas estão fazendo com o projetinho que eu criei então a gente vem aqui em insights e vem em forks aqui embaixo e a gente vai ver pode filtrar mas a gente vai ver de cara os forks que estão ativos no período dos últimos dois anos alguém fez alguma coisa nesse nesses forks e aí dá para a gente dar uma olhada ver vamos ver o que essas pessoas fizeram o que tem lá então eu vou abrir aqui numa nova aba esses projetos e vamos dar uma olhada o que essas pessoas fizeram pá 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 e pá e aí aqui eu consigo ver esse aqui não fez nada ele está um commit atrás não é um projeto que eu mudo muito esse aqui está um atrás e um na frente então dá para a gente ver o que foi que esse cara fez aqui vamos ver o que ele fez nesse commit dele aqui pá aí tem um ele colocou mudou o comode colocou algumas coisas colocou um monte de coisa mudou o goção porque colocou um monte de coisa o que mais pá no main o que foi que ele mudou ele colocou um novo um novo import e aí eu suspeito que isso aqui é para colocar no system tray e aí depois podia visitar essa essa esse package e ver exatamente como ele funciona tal na configuração ele mudou a escala para dois é talvez um fosse pequeno demais para quem tem monitor grande e aí ele deixou o default como dois eu prefiro deixar um mesmo ele tirou o som tem alguns sons que às vezes perturbam mesmo o gato o gato é um pouquinho é um pouquinho barulhento aqui ele tirou o som de novo tirou o som que mais ele podia ter feito uma flag para tirar o som simplesmente aliás boa ideia vou fazer uma flag para isso silence e daí ele colocou é isso mesmo ele colocou um ícone no system tray para você poder dar quit no programa é interessante alteração pequena não sei porque esse cara não comitou nem nada depois posso até mandar um e-mail para ele ver se ele quer comitar se bem que eu não acho interessante colocar no system tray tem que ver se isso aqui funciona no Mac funciona nas outras plataformas mas uma flag para o som é interessante vamos ver os outros repositórios esse aqui está bem para trás não tem não tem nada de novo também não não parece também não tem nada de novo está atualizado com o meu está bem para trás e parece que é isso enfim temos uma sapiada nos nos que estão ativos também daria para ir dar uma olhada nos forks mais antigos quero ver os inativos também e aí dá para ver todos os forks aqui dar uma olhada neles mas provavelmente ninguém fez nada é só forcar para poder dar build e tudo mais então é isso é um recurso interessante para os seus projetos você que cria software livre que mantém alguma coisa pública vê o que as pessoas estão fazendo que serve dar até algumas ideias e que você pode você pode implementar transformar em isho convidar a pessoa você fez um fork legal gostei do que você implementou manda um e-mail para a pessoa e fala faz um faz um pull request comita lá por hoje é só links para o Fóssil e para o Neko também vão estar na descrição do vídeo e até mais